Começa falando a verdade porque eles vão cortar a gente. Tem umas coisas muito ruins acontecendo aqui. Não podemos aceitar uma cultura de silêncio. Temos notícias de última hora. Momentos atrás, a transmissão nacional da UBA foi cortada abruptamente. Temos que nos manter unidas. Toda a atenção vai cair em cima de mim. Cuidado com o que você deseja. Vou simplificar. Temos que trazer a Alex de volta. Ela saiu ao vivo do programa. Eu não quero. Eu não vou voltar. Eles me magoaram. Isso é por eles terem agido pelas minhas costas. Vai dar tudo certo. Não vem com o papo de que vai dar tudo certo. Existe um custo para o sucesso e a fama. Você é um homem morto. Disse defunto. Sempre vai ter uma parte de mim que quer ser adorado. Eu nunca quis ser essa pessoa. Era para as coisas melhorarem. Tudo mudou em um minuto. O mundo inteiro mudou. Pensei que fôssemos um time. Francamente, uma amizade com você é uma experiência muito agradável. Conversou com o Mitch? Foi ele que te falou isso? As pessoas merecem saber a verdade. Ninguém gosta de fofoqueiros. Muito se falou sobre o The Morning Show. Sobre uma cobiça por audiência que tornou até o pior comportamento permissível. Diria que as questões importantes foram abordadas? É obrigado. É up para você, New York. New York. New York. Amém.